Você Me Diz Por Alguém Que Só Fez Chorar Não Sei Por Que Que Sofro Assim Por Alguém Que Só Fez Chorar A Saudade Só Me Perturba A Tristeza Não Tem Mais Fim Não Posso Mais Ser Feliz Com Você Longe De Mim Não Posso Mais Ser Feliz Com Você Longe De Mim Se Um Dia Você Me Amar E Pra Mim Quiser Voltar Saiba Que Estarei Sozinha Doidinha Para Te Amar Saiba Que Estarei Sozinha Doidinha Para Te Amar A Saudade Só Me Perturba A Tristeza Não Tem Mais Fim Não Posso Mais Ser Feliz Com Você Longe De Mim Não Posso Mais Não Posso Mais Ser Feliz Com Você Longe De Mim Se Um Dia De Mim Se Um Dia Você Me Amar Se Um Dia Você Me Amar E Pra Mim Quiser Voltar Saiba Que Estarei Sozinha 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 Amém